E aí galera, aqui é o seu filho do Brasil Game, bem pessoal, estamos aqui em Call of Duty World War 2, aqui no Red Quarter, só pra fazer a introdução do vídeo, porque eu tô muito empolgado pro vídeo de hoje. Galera, pra quem não sabe, foi lançada a primeira DLC, a primeira DLC Pack de Call of Duty World War 2, a DLC The Resistance, hoje no dia 30 de janeiro pra Playstation 4, e daqui a 30 dias será lançado para PC e Xbox One. E hoje galera, vamos conferir um dos mapas multiplayer, eu não sei qual mapa vai ser, porque não tem como a gente escolher o mapa multiplayer, então tá aí no título, vocês estão vendo aí. Vamos conferir tudo sobre essa DLC aqui no canal, vou lançando os vídeos aos poucos pra vocês, começando aqui no multiplayer, eu estou muito empolgado. Antes eu só vou fazer uma breve classe aqui, porque eu tô usando uma arma que não é muito boa, só tô usando a SVT pra fazer o gold, mas ela não vale muito a pena. Então eu vou colocar uma arminha boa, rapidinho, que a gente tem que jogar bem, né, senão chega o cara, ah, não joga bem, não sei o que, não, tem que ter uma arma bacana. Vamos só colocar alguma coisinha aqui, aí eu já corto agora pra a parte da DLC. Então vamos aqui, partida pública, a gente vai aqui, ó, já tem Mochi Pitch de resistência, resistência hardcore e Operation Intercept, que é o mapa do modo guerra. Vamos então aqui pra Mochi Pitch da resistência, vamos ver como que tá, ó, já tem uma sala ali que foi encontrada, vamos ver o que a gente acha aí pra gente dar uma brincada. Beleza, parece que encontramos uma partida de hardpoint em Valkyrie, vamos lá então, descer o sarrapo nos vagabundo. Valkyrie parece ser uma espécie de bunker, né, alguma coisa assim no meio da floresta, um pouco destruído, mas outras partes ainda inteiras. Parece ser interessante, parece ser um mapa pequeno, vou falar a real. Vamos lá, infantaria, começou agora a partida, vamos dar uma olhada aqui na forma do mapa? Ô caramba, tá, esquece, eu ia tentar ver um negócio aqui, não deu, não deu, não deu. Vamos lá. Zona de conflito já tá na mão dos caras, já tem cara que já tá maluco. Já mete o double, já mete o double, ô bosta. Peraí, vamos lá, ô time, é bom que vocês ajudem, viu, seus putos. Vamos lá. Boa, isso aí, zona de conflito nossa, bacana. O bom da zona de conflito é que vai dar pra ver diversas partes do mapa de forma separada, né, então vai dar pra ver um pouquinho de tudo. Já tem vagabundo aqui, ó. Eita, vesguei, 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 não deu, vesguei, não deu. Primeira partida do dia, desculpa. São quase 9 horas da manhã, eu tô jogando esse bagulho. É... Ok, sendo superado é a Pibinóia. Caramba, os caras já sabem tudo do mapa, vagabundo. Aí é rude. Nossa, eu não quero tomar um cor ao vivo assim não, gente. Vamos. Mandei reforços. Vamos pegar aqui a área. Maravilha. Ficar na área aqui, por enquanto tudo sob controle. Cara aqui de trás. Cara aqui de trás. Ô. Ai, que arrombado, velho. Nossa, eu já tô 2x4, que horrível. É a mesma zona ainda, não mudou, caramba. É o que eu tô falando, me parece ser um mapa meio quadrado, pequeno. Peraí. Vamos circular, vamos circular. Ó. Puto aqui entrando. Caraca, cara, eu tô vesgando demais, desculpa aí, galera. Foi mal aí, mas é que a primeira partida do dia eu tô bem ruim, mano. Nossa senhora. Ainda bem que eu não tô de SVT, senão ia tá bem pior. Boa. Opa, 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 opa. Ô, meu Deus do céu. Mas o outro time também só tem cara puto. Só tem Prex de azul, viado. Mas ainda tamo ganhando, essa é a parte bacana. Ó o cara aqui atrás, ó. Olha, quase que eu morri ainda, mano. Os caras tá com a mira absurda. Conquista e indefen... Olha, dá pra ver o outro lado aqui, é isso? Nossa, cara. Boa, 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 boa. Mudou a zona de conflito. Vai vim cara aqui ainda. Ai, meu Deus. Vou deixar ali. Não sei se ele vai vim. Não veio. Pega pelas costas. Vamos lá, vamos lá. Ô, não. Joga de volta. Merda, eu não fui. Toma. Pegou o cara. Ô, meu Deus. Eu tô com a mira bem rude hoje. Bem lamentável. Toma uma lepra. Pera aí. Ativa aqui o control AV. Ô, meu Deus. Gente, ajuda. Só tá eu lá, meu Deus do céu. Eu tô curioso pra ver uma coisa, mano. Aqui, ó. Ah, o mapa é nessa forma, então. É isso que eu queria saber. Eu tô me incomodando por causa disso, cara. É, vai. Enfia esse molotov no rabo, rapaz. Caramba, cara. Eu tô com lag. Ah, eu tô com lag. Entendeu? Eu tô achando que é minha mira que tá ruim. Eu tô com um delay de dano. Desgraça. Saudade de quando os COD e o lag era só travar. Hoje em dia não é travar. Hoje em dia é delay de dano. É pior que travar. Olha o delay de dano, meu Deus. Olha o delay de dano. Vamos lá, vamos lá. Ele é um mapa bem mais, vamos dizer assim, close quarters. É muito difícil. Acho que parece ser bem difícil conseguir jogar de sniper nesse mapa, cara. Ele é um mapa muito fechado em todos os sentidos. Seja áreas internas, externas. Ele é um mapa bem fechadinho. Não tem... É um mapa só no chão. Totalmente pé no chão. Não tem segundo andar. Não tem essas paradas. Opa! Opa! Tudo bom? Ó, tem um cara vindo aqui. Ó. Toma aqui. É ruim quando você tá em um mapa novo que você não sabe onde tem os respawns. Você não sabe se você tá numa área perigosa ou não. Ó. Tava no respawn dos caras agora e nem sabia. Tô bem perdido. Devo estar tão perdido quanto vocês, pra falar real, né, mano? Ninguém conhece o mapa e tal. Toma! Boa, boa, boa. Bacana. Coletou, 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 coletou. Coletou não, né? Protegeu. Se não for aqui, é do outro lado. Mas eu acho que vem daqui. Sabia. Já tem o pessoal usando a divisão de resistência. Boa. Deixa eu ficar de olho nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. 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 Aqui dentro. Toma. Ó. Ah, cara. Não deu. Ó, 18. Tô ainda em primeiro lugar, mesmo estando com delay. Estou feliz e puto. Feliz e puto. Estou feliz e puto. Espero que nos próximos vídeos, as próximas partidas dê certo. Eu não vou regravar o vídeo só pra jogar bem, pra não pegar lag, porque tem que ser a primeira minha experiência no mapa, né, cara? Então, se eu regravo só por causa disso, eu acabo prejudicando aí. Não vou ficar fingindo que tô na primeira vez. Aí é baixaria demais, né? Vou ficar aqui. Ai, meu Deus. Ô, granadinha. Faz isso comigo, não. Tá bem competido, hein? Uma hora a gente tá em primeiro, outra hora os caras tá em primeiro. Tá bem competido isso aqui. Granadinha. Já entra. De onde? De onde? De cima? Pega. Ô, meu Deus. Cara, ô. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 20 barra 15. O importante é conquistar. O importante é conquistar. Vai acabar o tempo. Próximo. Próxima área pra cá. Dentro da salinha ali, ó. São várias casinhas, cara. Morre. Nossa, Felipe. Meu Deus. Acorda, véi. Por que que eu fui gravar esse vídeo depois de acabar de acordar, mano? É a ansiedade pra jogar DLC. Desculpa, viu? Desculpa, 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 desculpa. Tem uma torreta ali. Já mexe a granadonha. Não matou. Vamos vir pra cá, ó. Não dá pra ver ele. Ó. Vai com essa granada aí. Tu é doido? Ah, aqui tá. Essa parte aqui até que é bem fácil de proteger, pra falar real, essa casinha. Tem umas entradas que dá pra administrar bem. Toma. Opa, 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 opa. O catacuio. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Dorme um, Felipe. Nossa. Eu evi, eu evi, eu evi. Contra eu evi, digo. Opa, opa, opa. Tomei tiro através da parede, véi. Que baixaria. Nossa. Aqui não dá nem pra ver. Mudou. Mudou, mudou. Já tô começando a me acostumar com o mapa. Beleza, vambora, vambora. Área do meio. Ó o cara ali, ó o cara ali, ó o cara ali. Boa. Boa, bacana. Vamos andando, vamos andando. Vai vir uns caras daqui ainda, que eu tô ligado. Ali de cima, principalmente. Mas vamos pro objetivo, né? Acho que é um pouquinho melhor. Só um pouquinho melhor. Putz, tá do outro lado do bagulho. Ah, ia zoado. Toma esse headshot. Ô, cara. Tava no streak legal. Poxa. Caraca, o cara jogou a care package lá na PQP, viado. Entendi. Beleza, então. Ok, não. Iremos questionar. Os caras vão virar o jogo. Esse nego demora muito pra invadir a área, hein. Toma. Tá difícil de invadir, mano. Os caras tão conquistando bem. Jogar um catacuio arriscado ali. Quase matei. Ai, cara. Poxa, eu tava chegando. Tá, mudou a área. Então vamos pra área nova, porque senão vai prejudicar aqui, mano. Joga a gada nessa rua aí. Sabe o que esse mapa tá me lembrando? Eu não vou me lembrar o nome, porque eu não joguei muito Black Ops 3, infelizmente, né? Vocês lembram daquele drama que eu mal conseguia ter tido o jogo. É aquele mapa do Black Ops 3 que tem umas árvores e tudo. Você podia até fazer o run nas árvores, cara. Como que era o nome? Quem souber o nome, me comenta aí que eu esqueci o nome do mapa. Esqueci mesmo. Era Redwoods, né? Uma coisa assim, cara. Eu não me recordo direito agora o nome. Acho que era alguma coisa. Acho que era Redwoods o mapa. Eu não tenho certeza. Posso estar falando muita merda, mas eu acho que era. Meu Deus, para de explodir tudo. Misericórdia. Os caras vão virar em cima da hora. É ruim, né? Olha lá, ó. Se chegar em 200, nós perde, mano. Nossa, time. Que vergonha, hein? Poxa. Que vergonha, hein? Olha, vamos perder. Ah, vou nem mais. Vou nem mais. Desisto. Sai fora. Nossa, mudou de lugar? Pô, se der pra eu correr lá, maravilha. Só que estamos longeão. Sai da frente, meu querido. Sai da frente, meu querido. Sai da frente. Sai daqui. Fica no lugar. Ué. Ah, não acaba em 201, não. É 250. Não acaba em 200, não. Vamos lá, gente. Dá pra virar, então. Vamos, era. Vamos embora. Calma aí, calma aí. Vai vir os putos do lado direito. Ah, meu Deus do céu. Que não dá nem pra pensar. Caramba, os caras agora estão dando um coro na zona de conflito. Mas os caras agora estão violentos. Cara, eu atirei em você primeiro, mano. Nossa senhora. Vai tomar no furi com essa conexão, velho. Tem umas horas que eu dou umas vesgadas e eu aceito. Mas tem outras que não dá pra aguentar. Nossa senhora. Nossa. Acabou. Boa, fica aí, fica aí. Os caras já estão manjando as zonas tudo, viado. Eu não manjo a sequência ainda, não. Os caras já devem estar jogando isso aqui desde 3 horas da manhã, que foi quando saiu a DLC. Toma, otário. Jogou a granadinha. Matou ninguém, pra variar. Oh, meu Deus do céu. Puto. Vem aqui, puto. Cara do céu, mano. Os caras estão um segundo no futuro, velho. É isso, mano. Só pode ser isso. É paradoxo temporal, cara. Tomar no rabo. Oh, cara. É paradoxo temporal, mano. Que merda, cara. Oh, lag ridículo. Ai, espero que no próximo negócio... Ah, o mapa não é ruim, não, mano. O mapa não é ruim, não. O mapa eu gostei. Tem uma estrutura diferente. É daquele tipo de mapa que é difícil de você decorar. Essa é a real. Eu, por mais que eu tenha jogado bastante e tal, feito mais de 30 kills e todas essas paradas, eu não consegui ainda pegar direito a estrutura do mapa, né? Pegar o... Decorar o mapa. Ele é estilo daqueles mapas do World at War, que é tudo remulado, tudo remoído, quebrado. E aí fica difícil de decorar. Então é um mapa um pouquinho complicado. É aquele mapa meio labiríntico. Mas é bom, mano. Gostei do mapa. Gostei, achei, achei, achei bonzinho. Vamos então pro próximo vídeo. Espero vocês lá, pessoal. Não esquece de dar o like favorito pra dar aquela força aí no vídeo. Se curtiu o vídeo, não é inscrito no canal, se inscreve. Vou ficando por aqui. É isso aí, pessoas. Valeu e fui! Tchau, tchau.